E aí, tudo bem? Eu estava conversando com uma pessoa e ela brincou comigo, uma pessoa que tem liberdade, ela brincou comigo e falou assim, você reparou que você está ficando com o papinho? Daí o papinho, ah sim, ah já tinha reparado mesmo, é, está ficando uma coisinha aqui assim mesmo, é, é verdade. Mas aí essa pessoa falou assim, você sabia que tem jeito para isso? Tem exercício, tem cirurgia, você pode tirar isso? Falei, não, mas isso está me incomodando, não, não, não tem problema, não, não está aqui, não pretendo mexer, não, deixa aqui, deixa quieto, não está atrapalhando, não. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma reflexão sobre o meu papinho, que essa pessoa apontou, porque eu sei que o medo de perder a beleza apavora, assombra muitas mulheres, então é importante a gente falar sobre isso, é, todo mundo quer viver, viver muito, o sonho de todo mundo, quando se faz aniversário então, essas são as felicitações que as pessoas costumam dar uma para as outras, né? Elas falam assim, ah, que venham muitos anos, é engraçado que todo mundo quer viver muito, mas as pessoas não querem envelhecer. Eu tive uma amiga muitos anos atrás, que ela sempre falava, eu só quero viver até os 50 anos, eu quero até os 50, Jesus vai me levar, eu já fiz uma aliança com ele, eu já orei, já pedi, ele vai realizar o meu sonho. Olha, gente, já passou uns 10 anos, ela continua viva, sabe? Porque Deus não ouve esse tipo de oração, ele nem leva consideração, o Espírito Santo edita as nossas orações, se você não sabe, e quando a gente ora desse jeito, assim, se nós somos de Deus, claro, né? O Espírito Santo vai lá e edita, Senhor, não é bem isso, que ela está querendo dizer, não, eu vou mudar essa parte, só não leva em conta, isso não é isso. Então ele vai lá, dá uma editada, né? Na nossa oração e fica tudo certo. Então essa minha amiga continua vivendo e tem certeza que ela está feliz e até arrependida de ter falado daquilo quando era mais nova. Mas por que que as pessoas têm medo de envelhecer? E uma outra coisa, eu não estou falando aqui que seja legal você, de repente, perder a mobilidade física, parar de andar, ou de repente ter algum problema mental, né? Algum distúrbio, esquecimento, algumas doenças mentais que acontecem. Não estou dizendo isso, eu estou fazendo uma reflexão aqui que o que mais preocupa a maioria das mulheres é a aparência, é o que muda com a aparência. Talvez hoje você está até apavorada porque você acabou de descobrir um monte de cabelo branco ou um escondido se levantou assim e descobriu o cabelo branco. Olha, vai vir um monte deles. Eu me lembro quando eu fiz 37 anos, se não me engano 37 ou 38 anos, que eu descobri o primeiro cabelo branco, de lá pra cá nunca parou. E eu estou aqui, pinto uma vez por mês, disfarço às vezes com uma sombrinha, porque eles estão aqui, né? É uma batalha que eu já perdi, claro, perdi. Eu nunca pensei que eu fosse vencer a batalha contra o envelhecimento. Por mais que as pessoas venham prometer, né? Porque hoje a sociedade, os tratamentos dermatológicos, eles prometem uma juventude pra sempre, uma juventude que vai ficar com você o tempo todo, um vigor, um frescor, uma pele, que se você fizer laser, se você fizer plástica, se você fizer preenchimento, se você fizer botox, se você passar creme, se você passar ácido, se você passar vitamina C, se você... Até canceira de falar. Você vai ficar jovem, você vai ficar com uma pele, a mesma pele que você tinha antes. E às vezes vem até aquelas fotos, não sei se já apareceu pra você, já apareceu pra mim no Instagram. Fotos de celebridades quando elas tinham 20 anos. Aí depois do lado tem elas com 50 anos e mais bonitas ainda. Aí todo mundo embaixo, o que será que ela faz, né? Aí é tipo, ela... Às vezes ela responde, eu tomo muita água, eu procuro dormir bem. Ela não fala que ela vive pra manter aquela pele. Ela não fala que ela deixa de fazer um milhão de outras coisas importantes pra cuidar da aparência. Ou ela não fala que ela gasta rios de dinheiro pra manter aquela aparência. Eu entendo que as celebridades vivem da aparência. A maioria delas vivem disso, né? O corpo acaba sendo o produto. Então elas passam a viver em torno disso. Mas esse não é o nosso caso. Se você compra essa propaganda, que você vai viver muitos anos e com a mesma aparência, tipo, você vai conseguir vestir a mesma calça que você vestia com 18 anos. Você hoje tá com 40 e você vai vestir a calça dos 18. Gente, isso não é real. A nossa cintura, a circunferência da cintura vai mudar. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu deixava de jantar uma única noite. No dia seguinte, eu já tinha emagrecido um quilo. Hoje eu posso fazer a dieta que for. Pra eu perder um quilo em um dia? Não existe. Só se eu me alimentar de sol, só beber água e sol. Não é real. O corpo mudou. E tudo muda. Então, nós não podemos cair nessa armadilha. Sabe? A beleza, a eterna juventude, você vai chegar aos 40, aos 50, aos 60, com o mesmo rostinho? Mentira, não vai. Nosso corpo vai mudar. O corpo tem prazo de validade. É isso mesmo. O corpo tem um prazo de validade. Ele vai ser bonito por um tempo. Mas nós temos que investir muito. Enquanto as mulheres estão gastando rios de dinheiro pra cuidar do corpo, pra preservar o corpo, nós temos que investir muito. E o máximo que nós pudermos na nossa alma. Porque a beleza da alma permanece. Aliás, ela pode ser aumentada dia após dia. Enquanto o corpo tá murchando, definhando, as rugas vão aparecendo, ó. Aparece. Tem gente que fala pra mim assim, olha, não fica fazendo tanta expressão, procura ficar mais tranquila. Mas aí eu não consigo, né? Eu não consigo falar. Tem gente que fala, procura ser um pouco menos expressiva, que você não vai ter rugas. Mas eu não vou conseguir ser eu mesma. E cada marca diz algo a respeito de mim. Sobre quem eu sou, sobre o que eu vivi, sobre o que eu faço, sobre a intensidade do que eu vivo. Sobre a profundidade do que eu creio. Eu não posso querer mudar isso. Então, eu lido bem com a passagem dos anos. Só vai permanecer jovem que morre cedo. Morreu jovem. Morreu jovem, então morreu bela. Se, à medida que eu for vivendo, à medida que eu for envelhecendo, os sinais vão aparecer. Não posso viver assustada com isso. Eu não posso viver com medo disso. Eu tenho que pensar que o meu valor não depende da minha aparência. Por isso, se você é solteira, se une alguém que não ama só o seu corpo, que não admira só o seu corpo, mas que admira a sua alma, que valoriza quem você é por dentro, porque é assim que Deus faz. Ele valoriza quem nós somos para Ele. Ele nos aprova, não por um rosto bonito, por um cabelo perfeito, por uma pele lisinha, pelo peso que aparece lá na balança, quando você sobe e foi se pesar, pela quantidade de gordura, ou se você tem uma barriguinha, ou não tem a barriguinha, ou porque você está flácida, ou não está flácida. O corpo não conta na aprovação que Deus dispensa a nós. Então, vamos nos avaliar e lidar bem com isso. Vai envelhecer? Vai mudar? Vai mudar, mas tudo bem. Se tiver um pouquinho mais feio, um pouquinho mais cheinha, um pouquinho mais enrugadinha, tudo bem. O que vale é o que não perece. Gente, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, eu não sou feia. Eu posso não ter o padrão de beleza que esse mundo admira, mas eu sou imagem e semelhança do Altíssimo. Então, como eu posso me sentir mal? Nós não podemos viver de acordo com a nossa auto-auto-estima desse mundo que o mundo determina. Porque essa auto-estima secular, ela só está alta quando tudo está bem no meu físico. Quando eu estou dentro do peso, quando o meu cabelo está legal, quando eu acertei na maquiagem, quando eu acertei no look. Se alguma dessas coisas sair errado, a minha auto-estima já ficou baixa. E todo mundo tem um dia de cabelo ruim. Às vezes, é mais cabelo ruim do que um dia de cabelo bom. Às vezes, a maquiagem não deu certo. Você passa o lápis, ele carimba em cima, carimba embaixo e você vira panda. De repente, acontece isso. E daí? O que vale é o que está aqui dentro. Vamos valorizar o que realmente tem valor? Vamos, não estou falando, abrindo um parênteses, que você não possa investir no seu corpo, passar o rinio, passar a vitamina C e fazer uma massagem, fazer os exercícios. Tudo que tem que fazer, que você acha que vale a pena, que você acredita. Eu acho que aí vale mais do que você acredita que vale a pena. Porque se a Gisele Bitt fala que ela toma 10 litros de água e que dorme bem para ter aquela pele, eu posso tomar 20 litros. Eu não vou ter a pele da Gisele Bitt, eu não vou ser a Gisele Bitt. Não é? Verdade? Então, faz o que você acredita. Mas mesmo que você tente, se esforce, lute muito, você não vai conseguir vencer essa corrida. Você não vai vencer essa guerra. Então, eu não posso mudar uma coisa que já foi determinada. Eu prefiro viver bem com tudo isso. Se o manequim mudou, tudo bem. Pelo menos quando eu engordo, é o que eu mais sinto quando eu perco roupa. Mas até isso, tudo bem. Não dá para entrar nessa calça, tudo bem. Quando der, eu compro uma calça maior e tudo bem. Eu vou ser feliz com a vida. Gente, quando nós pensamos que tem pessoas lutando para permanecer vivas numa UTI de um hospital. E eu vou achar que a vida é ruim porque apareceu um cabelo branco, ou uma ruga, ou uma manchinha que só eu estou enxergando. Porque se tem mais alguém que está enxergando, que está me desvalorizando por causa disso, essa pessoa não serve para andar comigo. O conceito dela não serve para eu tomar como referência alguma coisa, ou para eu tomar uma decisão. Você pode fazer zoom aí, zoom, esticar esse vídeo. Você viu as imperfeições que eu tenho. São muitas, estão aí. E você acha que eu tenho menos valor por causa disso? Uma pena. Porque para mim o valor não está no físico. O valor não está no que é aparente. O valor está no que é invisível. No que está lá dentro, na alma. Porque é isso que transparece e faz os olhos ter beleza. É isso que sai pela minha boca. Porque a beleza física não me dá conteúdo. A beleza física não me dá palavras para confortar alguém, para sustentar alguém. A beleza física é algo que eu não vou ter para sempre. Então, se eu não vou ter, não é meu. Vai passar. Não é verdade? Vamos lidar bem com a velhice? Vamos viver bem os anos que Deus nos conceder. Cada dia é um presente dele. Presente é para ser desfrutado. É para você saborear. Então, vamos viver cada dia com alegria, com satisfação, sem ficar deprimido, infeliz, irritado com as imperfeições. Elas fazem parte da vida. Aliás, elas até embelezam a vida. Quando tudo é muito perfeito, parece que não é real. Parece que é superficial demais. Parece cinema. Não é? É como vida de rede social. Quando tudo é muito perfeito, é porque não é verdade. Não tem verdade ali. Tá bom? Então, vamos lidar bem com as nossas papadinhas, com os nossos cabelos brancos, com as nossas rugas, com as nossas celulites se tem e o que mais de imperfeições se tiver. Tá bom? Nós voltamos na próxima reflexão. Um abraço para todas.